Falou pessoal, estamos novamente aqui, hoje aqui do lado de São Gabriel, no sul, junto com essa banda aqui do sul também, os atuais, um oferecimento aqui do nosso amigo Fabio André, fez essa ski maravilhosa da Rádio Virtual, Web Rádio Virtual, e a Tchê Bailão, vamos aí, saindo aqui de São Gabriel, isso aqui é da série de ônibus de bandas e cantores brasileiros, aqui nas estradas do nosso Brasilzão aqui, vamos aí, com esse 1200 aqui da Scania, 17, vamos seguindo aí, soltar aqui o Feio de Mão, vamos ligar aqui o bicho, botoqueiro passando aí pessoal, estúdio improvisado, esse moleque com essa moto aí, enche o saco aqui, viu, desculpa aí, mas é fogo, haja, haja ouvido, viu, então vamos aí, nosso negócio é mostrar o nosso maravilhoso ônibus aqui, nos atuais, saindo aqui de São Gabriel, vamos lá pra Uruguaiana, pessoal, esse G7200 da Scania, viu, aqui é da Scania, com 500, 500 cavalos, 540 cavalos, muito bom, aí, azul aqui dentro, meia roxinha, vai ser uma boate, então vamos aí, os atuais, ônibus de artista tem que ter, tem que estar equipadão, né, já tem, eu coloquei umas rodinhas aí, bonita aí, ó, umas rodinhas bonitas aí também, rodas de caminhão, né, rodas de caminhão, de ônibus, né, não é roda de esportivo não, é esportivo, mas é de caminhão, vamos subindo aí, vamos no mapa IA, e vamos subindo aí, é, Lapaúro, Uruguaiana, agradecendo nosso amigo, Fábio André, tá aqui, da Rádio Web Virtual, tá aqui o símbolo da rádio, vou deixar na descrição, e também, nosso amigo, parceiro daquele canal, que é o Adriano Nogueira, da sua rádio, da sua rádio, aceita, da sua empresa, o moleque deixou nervoso aqui, viu, com essas bocas aí, é, o Adriano Nogueira, que é da sua empresa, AW Expresso, e o nosso amigo, parceiro também, Felipe Alves, lá da Expresso Tavares, o Adriano Nogueira, e o Felipe Alves, tem a sua loja de esquiz, aí, se vocês quiserem, vou deixar a inscrição, aí, você vai lá, e pode comprar, para você jogar no seu jogo, aí, tem vários esquiz, vários ônibus, lá, só esquiz, ônibus, não, vamos comprar em outra loja, gelado ali, NUX, é outro, pessoal, aí, Rosário do Sul, e vamos em frente, aqui, os atuais, aqui, com esses G7200, opa, está dentro do caminhão, aqui, pessoal, é, muito trânsito, aqui, né, vamos aí, com os atuais, aí, só musicão, só modão, mesmo, gosto, músicas bacanas, mesmo, música, boa de dançar, né, vamos escutar aqui, um pouquinho, mais, os atuais, agora, que hora que é, deixa eu ver, que hora que é, aqui, sete horas e vinte e cinco minutos, pessoal, é cedo, né, pegando, fazendo a viagem, logo cedo, aqui, olha, os boizinhos, ali, ó, estamos aqui, aqui, pro lado do sul, né, tem muito boi, né, muita, 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 cavalo, eita, né, olha aí, mais um boizinho, aí, pastando, aí, normal, é isso aí, agradecer a todos, aí, que se inscreveram no canal, aí, estão se inscrevendo direto, aí, estão dando seus likes, aí, todo dia, tem vídeo de inédito, aqui, no nosso canal, pessoal, canal do Carlão Costa, temos cinco parceiros, aqui, sendo que, três estão fazendo as esquisas, aqui, no nosso canal, e os outros dois, estão com problemas, lá, problemas técnicos, vamos dizer assim, e, trabalho, e, também, alguma coisa de, aparelhos, lá, né, aparelhos quebram mesmo, tá, problema, né, internet, vamos lá, vamos embora, vamos atravessar o buracão, ô, tio, tá com o cavalo, aí, ô, cavalo bonito, tio, ô, que legal, acho que o cavalo, aí, bacana, né, opa, o cavalo tá bravo, tchau, aí, vai lá ver o show, lá, mais tarde, lá, dos atuais, lá, em Urubaiana, pera aí, pessoal, já tô passando, aí, os engenheiros, aí, só conversa, então, três conversas, aí, um, e um, e um, e um trabalho, vamos lá, rádio, web, rádio virtual, web, rádio virtual, isso aí, curtindo, os atuais, aqui, no busão, subindo para Urubaiana, sendo São Gabriel, aqui, então, é isso aí, pessoal, então, o Moisés e o Léo, tá, não tão fazendo, nessa, nesses dias, agora, mas temos os três, né, o Fábio André, da rádio, web, rádio atual, e Tia Bailão, e da família Rodo Brasil, lá, que é o pessoal lá, lá, o pessoal, onde ele, tem a página dele, lá, do Face, o Adriano Nogueira, que tem a sua, sua empresa, lá, de virtual, atual, a W Expresso, seu canal no YouTube, YouTube, Extremo Games, Extremo Games, chegamos em Rosário, aqui, pessoal de Rosário, aqui, tudo de boa, aí, buzinando, aqui, para chegar nos atuais, aí, pessoal, tem show do bão, e o Felipe Alves, que é lá da Expresso Tavares, também, todas essas empresas, que eu falei, e tem a TTC, também, do Felipe Lopes, a Expresso Tavares, e a W Expresso, a TTC, estão pegando motorista, se você quiser trabalhar, quer divertir mais, esses simuladores, só dá um chego, aí, vou deixar a descrição, aí, para ter uma ideia, comece lá, vamos ver, aqui, os atuais, aqui, olha, o farolzão de Xenon, muito legal, é, do farol mesmo, e aí, o farol é meu, e aí, eu vou agora, o que eu quiser, olha o fusquinha ali, eita, vambora, 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 oh, musicão, bom, hein, que música legal, hein, vamos subir, eita, opa, pula, pula, vamos ver, o fusquinha, falta, 168, pessoal, vamos com os atuais, aqui, sempre eu tô com o D.D., agora, hoje, eu tô com esse 1.200, a gente vai com o G7, G6, 6x2, hoje é 4x2, às vezes, quando eu tô com 8x2, pra dar o farol, que os caras ficam dando farol lá, ficam me xingando, me xingando, minha mãe, vai, vamos embora, vamos embora, vai, farolzão, vai, farolzão, os caras, tá de vir, mas eu gosto de deixar o farol aceso, pra ficar bonito, os caras, aqui, não é, aqui, os caras enchem o saco, fica metendo farol na cara da gente, engana a mãe da gente, eita, vamos lá, alegrete, chegamos em alegrete, que legal, vamos em frente, opa, o que tá acontecendo aí, então, ó, fazendo mais asfalto aí, obra, tem obras aqui, pessoal, é isso aí, vocês que curtem o canal, que dão um like aí, o pessoal tá arrumando aí, fazendo asfalto aí, então, fiquem ligados aí, se inscrevam, deixam lá, em cima tem uma bolinha lá no seu canal aí, receber todas as postagens do Carlão Costa, aí, você recebe todo dia um vídeo novo, todo dia de manhã, você tem um ou dois vídeos, depende, depende do dia, os natuais, vamos lá, a diferença é que a subidinha aqui, o pessoal aqui tá, tá bem devagar, mas não tem pressa não, tem muito tempo aí, no show vai ser a tarde só, vai ser um vespertino, show vespertino pra garotada lá, curtir, a garotada de 16, 15 anos, curtiu, curtiu os atuais, tô simulando aí, pessoal, vai pensar que eu tô ficando maluco não, é isso aí, um abraço pra todos lá do Face, lá, os amigos, lá, o pessoal das páginas aí, e deixa eu colocar lá os vídeos, lá, e as, e as, e as fotos, né, vamos, eita, é isso aí, aqui dentro fica a página, eu tenho que mostrar o ônibus, mostrar o ônibus, quando eu tô rodando as empresas virtuais, pelo, que é o campeonato, né, pessoal, aí eu, eu jogo lá dentro, aí é aqui dentro, aí é aqui dentro, o pau na máquina e tal, pra esquerda, pra direita, mas aqui não, aqui nós estamos simulando, então vamos, vamos aqui, bora mostrando, os atuais, e o Felipe Alves está fazendo um pacote aí, de 10 esquis por 20 reais, vou deixar a descrição aí, você é só ir na loja dele, oferta muito boa, você escolhe as esquis da loja dele lá, tem muitas aí, tem sertanejo de raiz, tem pagode, tem tudo lá, tem sertanejo universitário, então você chega lá, você escolhe, porque cada uma dessas custa 10, pra você fazer exclusiva, uma só, lá você vai comprar o pacote de 10 por 20 reais, só essa semana, hein, pessoal, essa semana aí, corre atrás lá, entra lá, alegre de ser Santiago, à direita, nós vamos direto, acelera aí, acelera aí a bagaça, vamos lá, vamos ouvir aí os atuais, só música boa, só música boa, que legal, esse nosso G7200, da Scania, feita pelo nosso amigo, Fábio André, da Rádio Web, Rádio Virtual, vou deixar a descrição aí, pessoal, vocês podem dar uma olhadinha lá, que vocês vão gostar da rádio, a rádio é muito boa, muito boa mesmo, só não toca funk, o resto, música do sul, música internacional, música do Brasil, e Fábio André, é outro tour lá também, está aí, Adriano Nogueira, também tem a sua, suas páginas lá, seu canal também, muito bom também, só alegria aqui, com nossos parceiros aqui, no canal, pode fazer seus pedidos também, se você quiser alguma, você que mora no sul, no sudeste, no nordeste, no norte, no centro-oeste, tem as suas bandas aí, que você conhece aí, que a gente não conhece muito, porque eu sou do sudeste, aí você pode fazer o pedido aí, demora um pouquinho, mas a gente faz, eu faço com meus parceiros, e do sul aqui, é o Fábio André, que ele faz as esquisas aqui, do sul inteiro, pessoal do sul, e eu tenho todos os parceiros, que faz o nordeste, o norte também, faz o São Paulo, o sudeste, faz também do sul, mas, esse é o do, o Fábio André, mais voltado para o pessoal do sul, aquela da rádio dele lá, então ele já, já faz o, tudo parou, o esquema só, a rádio com tudo, vamos lá, os atuais, eita, está faltando, 94 quilômetros, os caras não andam aqui, viu, é muito de uma arma, dá o farol nele, tem o farol, não é assim, esse ano, é caminhar, pra caramba, no tricho aqui, viu, o tricho aqui, está meio, caroçado, então vamos curtindo, vamos curtindo, é isso aí, é só música boa, gostei mesmo, não conhecia os atuais, estou conhecendo agora, muitos cantores, muitas bandas, que vem pra cá, eu nem conhecia, e vocês também, muitas pessoas, que vocês não conheciam, então passam conhecer agora, é muita coisa boa, nesse Brasilzão, muita coisa boa, as betoneiras aí, falta 73 quilômetros, estamos andando a 89, 90 quilômetros, 90 quilômetros por hora, olha, olha os ladinhos aí, tem meu fosco lá, vamos subindo aí, esses campos aqui do sul, chegando pra Uruguaiana, pessoal aí, trabalhando na agricultura aí, pra agrandecer esse país, tão sofrido, tão rico e tão pobre, pobre de politica, pobre de leis, leis mais fortes, vai fazer o que, vamos seguindo, trabalhador, se o trabalhador, o agricultor não trabalhasse, a gente não comia, isso que eu considero muito, o pessoal da agricultura, não esses multinacionais, eu considero o pessoal, que é lindo, que trabalha aí, muito, dia a dia aí, pra ganhar o pão, olha os sírios lá, acho que aquilo lá, deve ser de trigo, muito legal, vamos aí, vamos seguindo aí, vamos ver aqui, quantos quilômetros, 42 quilômetros, Copolo, da aí pessoal, tá chegando, tá chegando, meu vídeo fica um pouquinho mais longo, porque os caras não andam mesmo, olha o podcar que eu passando ali, vamos andando a velocidade de 87 quilômetros por hora, é que aqui para não parece muito, vamos para chegar, ao nosso destino, que é Uruguaiana, tá cheio o tanque, não vamos abastecer, no BR não, é isso aí pessoal, você que fez o pedido, não se preocupe não, que vai sair, é porque, eu solto um vídeo por dia, um ou dois, depende do dia, quanto tem de vídeo, só demora um pouquinho, senão, é muito, não dá para ficar soltando, soltando vários vídeos, se tudo de uma vez, aí o pessoal não vê, então tem que esperar um pouquinho na fila, eita nóis hein, o trânsito está bravo aqui, e para o lado da Uruguaiana, aqui está meio embaçado, não vai nem para ultrapassar, porque é faixa contínua, não tem nem acostamento, para me dar um carambolinho, mas não tem pressa, estamos chegando, chegando em paz aqui, com os atuais, curtindo aqui uns sons, com os atuais, mas vou tirar você, do meu pensamento, saber que na vida, ainda eu resisto, resisto, chorei, e ainda choro, amei, Uruguaiana aí na frente, chegando, mas vou tirar o que, hoje vai ter show aí, Uruguaiana, com os atuais, vamos lá, vamos lá procurar um hotel, aqui na cidade, que legal hein, vamos atrás das árvores aqui, quero tirar uma foto, aqui de frente, com o busão aqui, vamos dar um farol, Xenão, uma grande, uma grande, uma grande, essas rodas grafiadas aqui, muito louca, ilusão dos, dos, dos atuais, está muito bonito, vamos entrar aqui, à direita, fazer ali, entrar no hotel, chegamos no hotel, como sempre, acabamos a maioria das vezes, entramos num hotel, aqui, na região, o pessoal, nos atuais, faziam descanso, tomar uma ducha, boa, chegar lá, bem legal lá, pro show, é isso aí pessoal, chegamos, chegamos com os atuais aqui, mais um vídeo aqui, muito obrigado, deixem seus likes, se inscrevam, espero que gostem, muito obrigado, terminando o vídeo, nós terminando a música, nós terminamos o vídeo, de novo, é demais, mais uma foto aqui, para a nossa, nossa galeria, de fotos de ônibus, valeu, fui,